A Laura tinha me falado que ela queria me dar uma fruta boa, só que ela não conseguiu. Eu estou aqui hoje com, como eu posso explicar, com o meu objetivo cumprido, né? Porque a gente tinha combinado o level 730 e ela não está aqui. Então vocês podem perceber que a culpa é mais da Laura do que mim. Então, mano, já vai deixando aquele like, se inscreve e, velho, hoje eu tô aqui pra tentar testar um pouco a minha sorte, né? A gente já veio aqui pro segundo mundo, o segundo mundo tem várias coisas pra gente poder estar fazendo. Tipo, várias e várias e várias mesmo, né? Pra vocês terem uma noção, mano, só agora, tipo, acho que foi level 718, alguma coisa assim, que eu fui conseguir, mano, a Logia pra poder aguentar esses caras aqui, mano, porque eu vou falar bem a verdade pra vocês. Tava tenso, agora que eu tô com a Logia, mano, eu bato, tipo assim, bato demais, mano. Bato, bato, mano, suave. Ficar sem Logia é tenso demais, mano. É muito, muito tenso. Bom, mas eu quero hoje corrigir algumas coisas e também, né, mano, começar a testar a minha sorte e ver se eu consigo uma light pra Laura. A Laura não conseguiu uma light e eu acho que agora, nesse mundo, pra ela seria bem interessante. Deixa eu só dar uma olhadinha na loja pra ver o que que tá vendendo aqui, mano. Vai que tem alguma coisa de interessante? Deixa eu ver aqui, ó. A gente tem uma bomba, espinhos, não. Então, a gente tem uma flame, uma meramera no me, ok? Uma sand do crocodile e... Caramba, não temos mais nada, mano. Que tristeza, hein? Nossa senhora. Que bagueira ruim. Bom, vamos lá então, mano. Tudo bem. Vamos girar nossa fruta aleatória e... Nossa, mano. Veio a bomba, velho. Veio a bomba. Nossa, por que que ela tá com esse negócio aqui embaixo? Cara, as frutas sempre tiveram isso. E eu nunca vi? Isso não é possível, mano. Não é possível. Pera aí, deixa eu ver. Ah, a... Bearer não tem. Ué, não entendi. Não entendi. Eu tô achando, mano, que esse segundo mundo aqui tem alguma zika, cara. Porque... Eu não consegui nem... Mano, olha pra vocês terem uma noção, cara. Eita, que eu fui no lugar errado, ó. Vamos aqui de novo, pá. Oxi, mano. Não, eu quero abrir isso daqui, velho. Isso, ó. Eu vim pra esse mundo e... Eu girei. Veio uma fumaça e veio aquilo. A bomba. A Laura girou, ficou... Seis horas girando, quatro horas girando, enfim. Ela pegou uma aquilo, uma Diamond e uma Bearer. Mano, tipo... Tá ligado? Eu tô achando que esse novo mundo tá só o azar, mano. Não é possível, cara. Esse novo mundo tá só o azar, mano. Só o azar. O azar inteiro, véi. Não tem explicação. Não tem explicação alguma, mano. Alguma, alguma, nenhuma. Never. Snort. E say you again. E... Mano, não é possível, cara. Não é possível. Cinco frutas. E só vim cocô. Mano, não tô crendo no negócio desse, véi. Não tô crendo de forma alguma. Mas tá, né? A gente não pode deixar o nosso foco parar. Eita, pega. Saí bimbando em tudo aqui, ó. E uma coisa que eu queria fazer, mano, logo, é começar a juntar fragmentos pra trocar a minha raça, né? Tipo, eu não tenho nenhum fragmento atualmente, né? Se bem que não vai ter como fazer isso, né? Porque, pra quem não sabe, pra você conseguir fragmento, você precisa ir raid. Pra ter uma raid decente... Pra você poder pagar uma raid e ir pra raid, pelo menos level 1.100 você tem que ter. Então, se você tem... Mano, aí já complica isso só pra, tipo assim, né? E... Cara, é difícil a situação, mano. É difícil. É difícil. É triste. Mas fazer o quê, né? Pera, que level que a gente faz outra missão aqui do Mercenário? 735, é. Eu não tenho login, então não vou nem tentar. Então... Eu não tenho outra maneira de... Na verdade, tem, né? Tem a gente derrotando o Barba Negra. Mas pra gente encontrar um Fist também e derrotar o Barba Negra, a gente não consegue fazer sozinho. E, cara, se eu não me engano, ou é 2.000 ou é 3.000 pra gente poder girar a nossa raça. Eu tenho uma raça. Pode parecer pra vocês que talvez eu não tenha, mas tenho. Todo mundo vai ter, né, mano? Mesmo que aparenta não ter nada. Mas que é uma, né? Que talvez a rapaziada não saiba. Mas... É uma. É... A raça que a gente tá é humano. E tem como despertar ela. Tem como... Porque as raças, elas vão de V1, V2 e V3, né? No caso, quando você pega uma raça e você não fez nada, ela vem V1. Então tem como vir V2 e V3. E a da... Humano... Não faz muita coisa não, mano. Vou ser bem sincero. Não vale nada a pena. Não vale pena... Pena alguma. Pena... Pena nenhuma. E, velho... Eu vou... Eu tenho que contar uma coisa pra vocês, mano. Eu tô... Tipo assim, além da gente ter todo esse azar com a fruta, eu tenho que ser bem sincero com você de falar que eu tô assistindo One Piece e tal, mano. Eu tô no arco de Impel Down. E, cara, como eu fiquei triste por Impel Down, tipo, no Blocks Fruit ser tão simples, cara. O negócio, tipo assim... No anime, tu vê aquele negócio que parece que tá, tipo, viajando dentro de um planeta, sei lá, num negócio gigantesco. E aí Impel Down, tipo, ali é mó pequenininho. Ai, ai, mano. Eu entendo que é um jogo... E eu também, hoje, eu não entendo, tipo assim, qual que é a lógica, né? Porque no anime, Impel Down é depois de Water 7. E, basicamente, a gente faz o arco de Water 7, tipo, o último lugar que a gente upa no mundo antigo é o Water 7 e Impel Down não. Só se aquela prisão significa uma outra coisa, mas, pô, tem os... os... os caras que cuidam do... dos andar lá. Tem... tem ali os... o... lá no... na prisão tem o... aquele que parece um farol, ó. Eu não vou lembrar o nome dele, até porque, tipo assim, faz pouco tempo que eu entrei no arco de Impel Down. É... já aconteceu tudo com o Luffy e a Boa Hancock. Mano, por que que não... não é, véi? Ai, ai, mano, cara, o Luffy, eu não sei se ele é um cara de sorte... Não, não é um cara de sorte, né, mano? Só tinha que ser um pouco mais ligeiro aí, né? Se é que você não entende. Bom, mas, né, mano, é... É que... ai, véi, eu tô muito triste, mano. Eu tô muito triste, porque eu tô só o azar hoje, mano. Na verdade, eu tô o azar desde sempre, né? Mas, pô, véi, hoje é a segunda fruta que eu gira. Eu falei, tipo assim, pô, vou fazer um negócio da hora aqui, pegar uma fruta pra lá, dar mais lado, não vai rolar fruta pra você. Na verdade, você não tá nem merecendo, né? Porque eu acho que ela nem levou 730, pegou. Eu, pelo menos, vou continuar upando aqui, porque quando ela aparecer, eu vou chegar e vou falar assim, tome. Porque, né, ela... a Laura, agora que ela já aprende um pouquinho, ela quer começar a apagar desperta, né? Ela quer começar a achar que tá dando uma de pimpolhona. Mas eu vou mostrar pra ela. Vou mostrar pra ela, ela vai ver, mano. O negócio vai ficar louco. Louco. Eita, pega. Vazou? Vazou-se. Porque eu acho que, mais ou menos, que level que eu posso ir lá tentar derrotar os outros caras? É, 740, né, mano? Se é 725, pelo menos uns 15 level aí já da maestria. Acho que daí vai rolar. Eu até poderia upar um pouco mais no estilo de luta, mas, cara, eu tenho maior preocupação em upar o estilo de luta e acabar aqui, né? Eu não fico com defesa. Eu vou optar mais pelo estilo de luta ao invés de... de optar pela fruta. Se bem que eu tenho que upar a fruta pra gente poder conseguir fazer as wards melhor, né? Na real, da real, da real, existem várias táticas, várias coisas que a gente pode estar fazendo. E, mano, a gente vai fazer. Essas táticas aí vão dar certo, essas coisas vão... Eu tenho várias coisas na ponta da língua, né? Eu só preciso da Lauritia, né? Né, Lauritia? Ela provavelmente não tá... Ela não tá nem vendo e nem ouvindo esse vídeo, né? Fazer o quê? Mas, assim, né? Eu queria também entender o que ela tá fazendo. Ela anda muito misteriosa, né, mano? Tipo, ela fez todo esse rolê pra gente vir pro segundo mundo. Agora, anda meio, né? É, vamos... Vamos ver aí como é que vão acontecer os próximos capítulos. Vambora. Vou ali pegar o... Vamos de Dali. Vamos pegar a missão aqui de novo. Eu também, nossa, eu preciso ir atrás de itens. Eu preciso começar a fazer as missões. Pelo menos o segundo mundo, ele é mais repleto de coisas do que os outros, né? Isso daí a gente não pode negar, né? O segundo mundo, ele é um mundo... Na verdade, o terceiro é o mais da hora. Mas, mano, né? O ano... Muito mais daurístico. Aqui é... Aqui começou a ter mais coisa, né? Bom, mas já tem rides, já tem um monte de coisa. E, cara, outra coisa que eu fico impressionado é que a rapaziada ainda continua entrando no meu servidor, mano. Tipo assim, às vezes a rapaziada tá só aqui só aproveitando do servidor de um trouxão que deixou aí, né? Ai, mano, não fala assim de mim que eu fico triste. Mas... É... A rapaziada ainda entra aqui. Quando eu for começar a fazer as rides, eu vou comunicar, rapaziada. Eu faço... Vou fazer explicando pra vocês e falando pra vocês. Pra vocês entrarem aqui e me ajudar, né? Porque ride no começo é complicado. Mas isso, obviamente, a gente vai falar no futuro. Vai fazer as coisas. E, mano, eu ainda vou continuar a minha saga por conseguir... Cara, nem na loja. Tipo, agora que eu tô parando pra avisar, nem na loja veio uma fruta boa. Nem, tipo, pra eu pegar e entrar na conta da Laura ali rapidinho, dá, né? É... Vou lá no computador dela porque já fica logado. Vou lá comprar fruta e GG. Não, nem isso eu consigo fazer, né, mano? Porque não tem uma fruta... Na verdade, tem a Flame. Mas entre a Flame e a Magma que ela tá... Eu só falo pra ela trocar se vir uma Light, mano. Porque aí a Light ajuda muito na locomoção. Agora, mano, deixa ela continuar com a Magma. Porque a Magma, ela é... Ela é braba. A Magma, ela é braba. Ela dá muito dano. E, além, né, que ela foi uma das últimas... É... Não foi a última, né? Mas uma das últimas frutas aí que você veio o novo despertar, né? Aonde você podia despertar ela. Então, só vamos, meu parceiro. Só... Só... Só deixa ela lá com a Magma. A Magma tá dando dano pra biela. Então, mano, ela continua lá com a Magma e já era. Se a gente conseguir, que nem eu falei. Aí eu convenço ela de trocar e tal. Mas eu posso fazer aquele negócio trolando ela. Imagina, mano. Fazer ela trolando. Perder a Magma. Nossa, ela ia ficar muito triste. Mas eu também não posso fazer isso de pilantragem, né, mano? Eu tô aqui como professor, como tutor. Pra poder ensinar ela a seguir os bens aí da... Da justiça, ser uma boa, né, pupilona. Agora, eu chegar lá e alou pra ela desse jeito também. Não, mano. Na verdade, vou pensar. Vou pensar. Vai que, né? Vai que. Vai que. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Às vezes, Laurinha tá merecendo um gelinho desse, saco. Às vezes, você tá precisando dar uma cutucadinha. Peraí, vai vir mais um aqui, ó. Tome. Agora, você aqui também, né? Tome. Bom, vamos ver aí o que nos acompanha, o que nos espera nos próximos episódios aí dessa saga. Ver se a gente tem sorte. E, família, é isso. Eu espero imensamente, coração, que tenham gostado. Deixa aquele like. Tamo junto. E tchau. 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 Tchau.